E olha só, uma nova lei federal garante atendimento psicológico aos filhos de vítimas e também autores de crimes violentos. Esse serviço vai ser voltado justamente para crianças, para adolescentes que tiveram aí qualquer um dos pais ou responsáveis vítimas de um crime violento ou presos em regime fechado por conta de um delito grave, por exemplo. Para a gente entender melhor sobre essa lei, sancionada inclusive hoje pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin, a gente conversa a partir de agora por videochamada com o advogado Marcos Donato. Seja bem-vindo ao Jornal da Correio. Boa noite para você. Boa noite, Linda. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo bem. Bom, a minha primeira pergunta é quais são os pontos chaves dessa nova lei, doutor? A nova redação entra em vigor em 90 dias. Acaba de alguma forma alterando o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quais são os pontos chaves que o senhor pode destacar aqui para a gente dessa nova lei? De fato, ela traz uma mudança extremamente significativa no Estatuto da Criança e do Adolescente. A lei 14.987, ela traz a previsão de que deva ser dada uma assistência médica e psicológica aos filhos, não só filhos, que ele fala de pais ou responsáveis, mas filhos daquelas pessoas que são vítimas do crime, que vieram a falecer em decorrência de crime, mas também não deixou de lado aquela vítima que também, eu considero como vítima, aquele filho do criminoso, porque às vezes a gente olha para o criminoso, que de fato tem que cumprir a sua pena no sistema carcerário, mas muitas vezes os filhos dele não têm responsabilidade nenhuma por isso. E também devem ser assistidos pelo Estado através da assistência médica e psicológica. Na prática, como é que vai funcionar, então? Esse direito anteriormente já era garantido para aquelas crianças e adolescentes que sofriam negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade ou opressão. E aí foi incluída na redação a questão dos filhos de vítimas, seja as vítimas que sofreram com aquela violência ou os que foram presos em decorrência daquela violência, em razão de proteger essas crianças, fornecendo a elas também, da mesma forma que é fornecido para aquelas crianças que já sofriam essas situações faladas anteriormente, de uma proteção do Estado, seja ela médica ou psicológica, ter um atendimento mais direcionado para elas através das políticas públicas do governo. E como é que as pessoas podem ter esse público-alvo, vamos dizer assim, do projeto, da lei, enfim, como é que eles vão poder ter acesso a esses serviços? Esse acesso é dado através do serviço público, né? Então, a partir do momento que a legislação, ela traz a possibilidade disso acontecer, mas precisa se regulamentar de como isso efetivamente vai acontecer na prática. Infelizmente, a gente sabe que nem sempre o que está na lei, na prática, acontece de forma tão efetiva. Mas, de fato, ela traz a obrigação de que o serviço público atenda essas crianças e adolescentes, trazendo esse aparato psicológico e médico para minimizar os danos, né? Você imagina o quanto sofre uma criança que perdeu um familiar, seja ele vítima da violência ou seja porque está preso e ele perdeu o contato com aquele familiar. Já existe, inclusive, algumas legislações que prevêem o acesso do menor ao presidiário no regime prisional, mas aí ela vem complementar, trazendo essa possibilidade da assistência psicológica tão importante para evitar traumas futuros, que a gente sabe que muitas vezes a criança presenciou, inclusive, a violência cometida contra seu representante legal e ela fica, de fato, muito vulnerável e há uma necessidade dessa assistência psicológica. Doutor Marco, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Correio, viu? Boa noite. Por nada, boa noite, um abraço. Está vendo aí esse esclarecimento e trazendo a informação completa aqui para você saber como vai funcionar essa lei sancionada hoje e como ter acesso também.